Bom, é isso aí gente, eu tô aqui com o aplicativo iFood aberto aqui e vou tá ensinando aqui onde é que vocês entram com o código de indicação pra tá ganhando aquele descontinho especial, tá? Tá valendo agora um desconto de 20 reais no cupom, né? E numa compra de 30, né? Você economiza 20 prata aí, eu vou tá clicando aqui e fazendo. Eu vou entrar aqui no Dessa Doce, tá? Que é uma empresa nossa. Vou tá botando uma compra aqui de... vou botar 3, 4 brownies, beleza? De Nutella, que é uma maravilha. Você adiciona aqui, vou fazer a compra normal, você clica aqui em cupom, adicionar cupom. Você vai tá inserindo aqui, ó, o código de indicação que vai tá no vídeo aqui do lado esquerdo, beleza? O meu aqui não vai funcionar, ó, como vocês podem ver, tá? Mas aí eu tô clicando em um outro cupom que eu tenho aqui de 15, pra vocês estarem vendo como é que vai aparecer lá. Tá vendo? Tá beleza? Aqui, ó, uma compra de 30 reais, desconto de 15. No dia de vocês vai aparecer uma compra de 30 reais, desconto de 20. Quem gostou do vídeo aí dá uma compartilhada, esse foi útil pra vocês. Dá uma curtida, se inscreve no canal e vamos que vamos para o próximo vídeo. Um abraço.